O Jardim do Ciridó Quem é uma mulher casada é sofredor e surpreito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu bem Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Segura! Quem é uma mulher casada é sofredor e surpreito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu bem Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela, ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber, pode até ser o meu fim O seu jeito de bebida é frágil, tem igual a necessidade Nem vestida é minha dama, sem roupa ela é minha garra O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alimenta A sua vez se animar Não admira Não admito o conselho, venha de onde vier Dizendo que ela é casada, que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente, só o coração da gente é que sabe o que a gente quer Admiro o seu marido, homem de cabeça fria Tem noite que eu faço noite, tem dia que eu faço dia Com ela na minha asa, depois vou deixar em casa e ele nem desconfie Mas se eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava-me mesmo pra viver cuidando dela Nem pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão Nem você se dava nel Mas como ela é casada, eu quero o teu ainda bom Mas se ela envia o vasco, eu largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela O céu também era nosso Tem dias que tenho vontade de dizer o nome dela Declarar publicamente, cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês, depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Eita coisa boa, é forró menina do Silvio Irão Suma E reuniu seu novo TV ao vivo Seu novo sucesso Eu tinha medo de encontrá-la em ser reincidente Pra que já de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao ver lá, eu tive certeza que a curta acabou Chorei, mas sorri, tudo eu mais passou Você está diva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou Sinto um passe mágico Como personagem de uma história trágica Como os namorados e hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, badece por três Eu tenho inventado as juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos Me sobrou ciúmes e faltou desejos Agora é passado, recorda pra quem? Nós vamos novamente livres sem novo ingresso Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa e nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo por nós por dois Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Você não é mais minha limpa e nem eu sou seu Deus Eu sou meu Deus A gente partiu dividindo por nós por dois Eu sou meu Deus 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 Olhe nos meus olhos Escute o meu Deus Eu sou 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 meu Deus Ela diz que não é pra meu bico Que é muita areia pra meu caminhão Ela diz que eu sou um mancaré E que eu não posso comer seu cabinho Quando eu passo ela fica me olhando Pois eu sei que ela gosta de mim Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Ela gosta da própria riqueza E que o dinheiro compra seu amor E é por isso que não tenho chance De você sempre ser um perdedor Ela gosta de roupa de riqueza E só anda de carro importado Quando eu passo ele eu busco amarelo Ela fica de olho fruto Vai, banqueirona Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Vai, banqueirona O seu corpo é um lindo tesouro Ela deixa a galera maluca Até penso que é feita de açúcar Ou ela tem aquilo de ouro Ela gosta de fazer sofrer Mas sua vez também vai chegar Vai, banqueirona A sua pose começa a descer Sua carreira começa a parar Sua vitória se acaba no ringue Suas derrotas terminam na loma Eu assisto todo meu camarote Esperando pela banqueirona Vai, banqueirona Felizmente sua hora chegou Esperei o momento final Desce logo desse pedestal Pois eu quero curtir seu amor Vai, banqueirona Felizmente sua hora chegou Esperei o momento final Desce logo desse pedestal Pois eu quero curtir seu amor Segura a galera do forró Eu já fui rei do baralho Rei do aço e do açoite Eu já fui rei do cangaço Rei do aço e do açoite Eu já fui rei da estrada Foi até rei do volante Só nunca pude reinar No seu coração errante Por isso eu já fui rei do cangaço Por isso eu sou Um duvaro sem porteira Sou o rei da bagaceira Quando você me deixou Agora sou o rei do cangaço Agora sou o maior abandonado Sou a marca do passado E o tempo não apagou Dono do mundo eu fui Dono do mundo eu fui Dono de nada eu sou Dono de nada eu sou Mandarilho vagabundo Medidando um pouquinho de amor Dono do mundo eu fui Dono do mundo eu fui Dono de nada eu sou Dono de nada eu sou Mandarilho vagabundo Medidando um pouquinho de amor Eu já fui rei do baralho Rei do laço e do açoite Eu já fui rei do cangaço Rei do dado e rei da noite Eu já fui rei da estrada Fui até rei do volante Só nunca pude reinar No seu coração errante Por isso eu sou Um duvaro sem porteira Sou o rei da bagaceira Quando você me deixou Agora sou o rei do cangaço Rei do cangaço Agora sou o maior abandonado Sou a marca do passado E o tempo não apagou Dono do mundo eu fui Dono do mundo eu fui Dono do mundo eu fui Dono de nada eu sou Dono de nada eu sou Mandarilho vagabundo Medidando um pouquinho de amor Alô meu Brasil amado aqui é de baixo No Jardim do Centro, no Rio Grande do Norte Tá todo o Brasil! Tô namorando uma mulher maravilhosa Linda, pousada e nervosa Pinte igualmente ao lucrão Me comparando com frutas da natureza Pelo cheiro e a beleza Minha gata é o limão Mulher limão, mulher limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer É enjoada de qualquer coisa Reclama É recompensa na cama Seu amor me satisfaz Meu objeto de carinho e carinho de desejos Enlouqueço com seus beijos Tudo é gostoso demais Mulher limão, mulher limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer É enjoada igual a doce de coco Qualquer homem fica louco quando vê esse avião É muito bela, é muita zeta Mas todo macho lhe quer É muito bela, muito stop e panquerona Todo homem se apaixona Eita, mulher tentação Mulher limão, mulher limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer A mulher é fácil e qualquer canto se arranja Tem o preço da laranja, todo homem passa a mão Mulher difícil, muito esnova e mangueirona Todo mundo se apaixona Todo mundo se apaixona pelo cheiro do limão Mulher limão, mulher limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer Mulher limão, mulher limão Ninguém resiste o beijo dessa mulher Mulher limão, mulher limão É muita zeta mas todo macho lhe quer É muito bela, muito oficina Deixa nós, daqui a pouco ver a maçã no grande desafio Mulher limão, mulher limão Ninguém resiste o beijo da bora Vamos embora pro forró Luiz de Mirosuga, o rei do forró Segura, gaita Gaita, gaita Gaita, segura essa gaita Hoje à noite eu cheguei pra cantar Vou cantar o fã-fó de Brasil De São Paulo até o Paraná Do surfevo lá do Pernambuco E a lambada que vem do Pará Misturando o forró e o repente Eu vou sempre em primeiro lugar Misturando o forró e o repente Eu vou sempre em primeiro lugar Segura Jesus Cristo quando fez o mundo Fez o espaço e deu pro condor Fez a róa e deu pro sabiá A beleza para o beija-flor A sanfona deixou bagunzada Ronaldinho pra ser rogador Quando veio Luizinho de Iralsuba Disse esse vai ser meu cantor Quando veio Luizinho de Iralsuba Disse esse vai ser meu cantor Eu sou doido por som de viola E não gosta, não sabe o que quer Onde tem o forró eu tô dentro Nesse jogo eu vou dando ao lé Eu seguro a cintura da negra E ela dançando a ponta do pé O meu fraco é um rabo de saia Vaquejada, cachaça e mulher O meu fraco é um rabo de saia Vaquejada, cachaça e mulher Segura a cadeira do Rio Grande E ela se encontra o meu rei da vaquejada Segura o meu rei da vaquejada Um abraço a turma de metal Com raios novos também caicó A galera em Jardim de Piranhas Meus amigos lá de Mossoró A galera que veio de Apodinho Dá valor, repete e forró Vem curtir Luizinho de Iralsuba Na cidade Jardim do Sinidó Vem curtir Luizinho de Iralsuba Na cidade Jardim do Sinidó Segura Na galera que veio a meu show Vou deixando uma abraça apertada Vim direto lá de Fortaleza Capital do meu querido estado Hoje eu tô no Rio Grande do Norte Que é a terra da festa ligada É o estado do grande Amazão O roseiro e poeta famado É o estado do grande Amazão O roseiro e poeta famado É o estado do grande Amazão O roseiro e poeta famado É o estado do grande Amazão O roseiro e poeta famado É o Jardim do Sinidó Aquele abraço É a terra da vaquejada Do repete e do forró Alô galera do Rio Grande do Norte Galera do Norte Galera do Norte Galera do Norte Galera do Norte Segura 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 Beleza galera E não poderia faltar E não poderia faltar Na terra da vaquejada A toada sergipana Que é mais ou menos desse jeito Logo tô chamando o vaquejado Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Logo tô chamando o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Daqui eu quero abraçar Meus amigos varonil O neném é nota 100 Ternival é nota 1000 São donos da Brilhica Empresa desse Brasil E meu amigo Nelmin Dono da empresa Nordil Rogério da Corozinho Eu quero abraçar também Dono da trilha do couro O Batista é nota 100 Paulo show é do baratão O cara é que eu quero ver Do amigo Zaza sofrer Que nunca falta ninguém Logo tô chamando o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Logo tô chamando o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Segura, Gaitreiro, rei! Manda pra esse amigo Paulo Nunes Lá em Sergi! O Toninho da Caridade É outro cara legal No frigorífico arrodão Seu arrudo em castanhal O grande doutor Bernal Deputado espera o mal O político mais querido Do sertão a capital Da seranta é tudo grande O maldo tem mais valor Vendendo o melhor tijolo Alegrando o construtor De segunda a sexta-feira Empresário e diretor O cego calça chuteira Tentando ser jornador O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Segura o seu folheiro Vamos voltar pra arrebentar Do mundo das vaquejadas Amigo Jonas Mourins Daqui eu quero abraçar Pra mim o melhor prefeito Do estado do Ceará Fazendeiro respeitado No Maranhão, no Pará Em paz de igreja Somo diz O dono da Vipicá Quero abraçar dois irmãos De prestigio e de gambeta Tem o Fábio, tem o Jorge A lã na nossa princesa O Fábio nosso empresário A lã na tem mais beleza São da serra, nunca mais boas A melhor de Fortaleza O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Segura, Gaidero, rã! Vamos, Luiz de Viraçuba! Alô, Paulo Nunes! Virou a cantora da queijada! O ministro Pedro Brito Patrimônio brasileiro O grande Chico do Vita Outro grande companheiro Meu compadre Parcival É fazendeiro e vaqueiro Um dos cabras mais queridos Do Nordeste brasileiro O grande Raimundo Branca Lá do ponto do vaqueiro É filho de Itabino Roca Cabro forte e verdadeiro Lá vai no avaquejada É um grande companheiro Tem o juro mais barato Pra quem gosta de rio O ocultor chame o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? Logo tô chame o vaqueiro Vaqueiro derrube o boi O juiz responde agora O resultado qual foi? O que é isso? O sabor é forral, caixada Amor, rixa, atentão Esse foi o nome! Lá do raquejado e companhia Amiguinhos de Giralzinho O meu amigo também Viva o Beleza, galera! Vamos chamar agora O conterrâneo de vocês Que é a metade paraibano E a metade rio-grandense Meu amigo, gente boa Sanfoneiro e cantador Vamos agora chamar Meu amigo Amazã Pra gente cantar Loiras e Morais Oi, Luizinho! Tudo bom, meu irmão? Tudo beleza Obrigado por ter vindo Jardim do Sinidó Boa noite! Todo mundo levanta a mão Pra ficar bonito! É isso aí, maravilha! Por isso que eu escolhi Jardim do Sinidó Tá vendo, Luizinho? Com certeza É uma cidade maravilhosa A gente vai cantar Pra as louras e pras morenas É, eu vou defender as louras Eu defendo as morenas Vem de lá que eu vou de cá! Vamos lá! Sim! Compara a loura e a lua Na forma, usura e na cor Uma cheia de carinho Outra cheia de esplendor Uma fica, outra passa A lua, a deusa da taça E a loura se isolou A morena tem consigo O poder da sedução Conquista com o sorriso Atrai com o coração Apaixona com o olhar Prende com a forma De amar e domina com perfeição Sim! Todo brasileiro gosta De uma lourinha bacana Igual Xuxa e Angélica Carla Pérez e Eliana Quem tem bom senso com moda Que todo mundo recorda Da loura, a lei de Dayan Acho que você se engana Precisa mais espécieza Veja a Majora este ano Que morena, que beleza Cheira carvalho na dança Jaquira e Patrícia França São lindas por natureza Temos Patrícia Pilar Letícia, Espílio e Lucinha As plaquitas que são belas E as famosas Ronaldinhas Do olhar na sequo vista Não há homem que resista O charme de uma loirinha Gabriela, Sabatini Mato Cagotrofe, convém Paloma, Dessônia, Braga Sulã, Miranda também E Beto, São Galimara Mostra uma beleza rara Que loira nenhuma tem Brookfield e Sherastone Dominam com mal de vez Adriane e Garisteu Deus caprichou quando fez Com desafio entre nós As loirinhas só tem voz As loiras tem voz de vez Tanto faz loira ou morena Pode vir a que vier A loira a gente namora A morena a gente quer Sem preconceito de raça Sendo fêmea a gente abraça O que vale é ser mulher Sem preconceito de raça Obrigado, meu irmão Beleza Obrigado, meu irmão Depois você volta pra desafiar No meu DVD, tá bom? Com certeza O caju O abraço Foi numa festa ligada Eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa Escapou pela cancela O pato onde se vaqueiro Monte logo em sua cela Bote o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Toda coisa foi porra Cachaça, mulher E tudo campeão O locutor repetiu Aquela frase singela Quando a multidão apoga O malandro logo apela Quando passa uma molina Bonita igual uma gazela A macharada gritava Desde que eu seguro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segura o gai inteiro Reapaixona! Ei, é forró, céu! É a luz de Miralçuba! Quando o forró começou Eu fui dançar Eu fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita Do que a gris de novela O cantor muito malandro Só reparava pra ela Pra não perder com a artista Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela No outro mundo passou A dor do rabo dela É bom demais! Simbora! Ao passar da meia-noite Saí da festa com ela Só retornei de manhã Com o sol pela janela O novo mundo já dizia Quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segura! Eita coisa boa é forró Passe a mão no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segura a bandeira do forró Eita coisa boa é forró Passe a mão no rabo dela Quero mandar um abraço Pra minha amiga Thaís E sua amiguinha Bianca Segura! Ah-oh! É só forró, Piazão! Vamos, cara, só! Eita coisa boa é forró Vamos nessa forró Eita menina, essa nada Eita menina, essa peca Quanto mais o tempo passa Mais ela fica moleca Ninguém segura essa gata Diz igualmente o piado Parece que essa garota Está com fogo no rabo Beleza! Vamos dançar forró Que tá bom demais! Segura o piado Não fique em lugar nenhum Se levanta e se senta Quando começa o forró É a primeira que entra Vermelha igual a pimenta Diz igualmente o piado Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Vamos apagar o fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Está com fogo no rabo Parece que essa garota Está com fogo no rabo Segura só, Tiago Vamos botar pra arrebentar Do repente no forró Está com fogo no rabo 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 Parece que essa garota Está com fogo no rabo 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 Quais são os cinco bichos que a mulher mais gosta? Espera aí, compadre, que eu vou lhe dar a resposta Segura aí, galera, que eu vou lhe dar a resposta É um viado como um conselheiro Pra cuidar do seu cabelo e produzir seu visual Na sua garagem ela quer um jaguar Pra dar uma de madame pra as amigas se mostrar Na sua cama ela deseja um gado Dizendo que ele ama pra seu égua limitar Uma perua amiga pra fazer fofoca E um burro das suas contas pagar Na sua cama ela deseja um gado Dizendo que ele ama pra seu égua limitar Uma perua amiga pra fazer fofoca E um burro das suas contas pagar Esses são os cinco bichos que a mulher mais gosta Mas são os cinco bichos que a mulher mais gosta Espera aí, compadre, que eu vou lhe dar a resposta Mas são os cinco bichos que a mulher mais gosta Segura aí, galera, que eu vou lhe dar a resposta É um viado como um conselheiro Pra cuidar do seu cabelo e produzir seu visual Na sua garagem ela quer um jaguar Pra dar uma de madame pra as amigas se mostrar Na sua cama ela deseja um gado Dizendo que ele ama pra seu égua limitar Uma perua amiga pra fazer fofoca E um burro das suas contas pagar Na sua cama ela deseja um gado Dizendo que ele ama pra seu égua limitar Uma perua amiga pra fazer fofoca E um burro das suas contas pagar E o gado é o viado e a peru é o jaguar E um burro das suas contas pagar É um gado, é um viado, é a peru, é o jaguar E um burro das suas contas pagar Mas é um gado, é o viado, é a peru, é o jaguar E um burro das suas contas pagar É o gato, é o riadé, é o peru, é o jaguar E o burro das ruas com as vagas Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Tiazinha está famosa por causa da chibadinha Foi estrela de TV, do carnaval foi rainha Numa escola de samba, ela vai ser a madrinha Imagine se a dela fosse do tamanho da minha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Essa chibadinha dela é chibada pequenina Amiel e couro cru, grande, grossa e nordestina Eu queria apanhar ela, depois bater com a minha Cada segunda lavada, ela fica amadinha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Segura, gaiteiro, vai apaixonado! Aí Jardim do Sinó, do Rio Grande do Norte, nós botando pra Ré, me dó! Essa chibadinha dela é chibada pequenina Amiel e couro cru, grande, grossa e nordestina Eu queria apanhar ela, depois bater com a minha Cada segunda lavada, ela fica amadinha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha Me bate, tiazinha, me bate, tiazinha Só que a sua chibada é menor do que a minha É, que coisa boa, vamos dançar, corró! E a festa tá muito de Bernardo Soteão Tá bom demais, Vignau Sul Eu sou do caldo, minha terra é inumarada Onde o som dá passada, de manhã vem me acordar Sou goiadeiro, um vaqueiro da manada O piaba da chamada que nasceu pra caminhar Apaixonado do forró, do batidão Calopeiro do sertão, violino e cantador Tem na garupa, o meu laço amarrador Sou vaqueiro, apaixonado, banuleiro do amor Tem do meu laço, amarrado o coração Do pés com de mão, do acervo, do vaqueiro Mulher bonita, nunca falta meu lado O cavalo, a riada e a filha do fazendeiro Sou vaqueira, boiador, paz, peço de proviso Não empreste o meu sorriso, para homem chorador Lido na cela, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha com o beco Essa é o vaqueiro, apaixonado E essa é a Luzirirão Funda E o Brasil Eu sou do corpo, minha terra e do morada Onde o som dá passada, de manhã vem me acordar Sou goiadeiro, um vaqueiro da manada O pião lá da chamada, que nasceu pra caminhar Apaixonado, do forró, do batinã Galopeiro, do sertão, violeiro e cantador Vem na garupa, o meu laço amarrador Sou vaqueiro, apaixonado, danuleiro do amor Tendo meu laço, amarrado o coração Do pés com de mão, do acervo, do vaqueiro Mulher bonita, nunca falta meu lado O cavalo, a riada e a filha do fazendeiro Do vaqueiro, a boia, não faço pra subir pro aviso Não empresta o meu sorriso Para homem chorador Vem com a cela, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha com o beco Essa é pra os vaqueiros do meu Brasil Alô, Rio de Janeiro do Norte Aquele abraço Tem no meu laço, amarrado o coração Do pés com de mão, do acervo, do vaqueiro Mulher bonita, nunca falta meu lado O cavalo, a riada e a filha do fazendeiro Do vaqueiro, a boia, não faço pra subir pro aviso Não empresta o meu sorriso Para homem chorador Vem com a cela, puxando a cauda do boi Depois eu conto a história todinha com o beco Beleza galera, esse sanfoneiro é quente É quente ou não é quente? Esse é o Natinho do Acordeon Lá da cidade de Canindé O Brasil pra ser Brasil Precisa ficar melhor Tem no Rio Grande do Norte Nós vamos desatar o nó Mas se quer mulher bonita É em Jardim do Cilindor E pra quem gosta de chote Vai vir agora chote da fronteira Chote gaúcho E pra quem gosta de beijar Vem aí O beijo de novela É contigo o sanfone Esse tal de beijo técnico É mentira de novela Que baira chupa chupa Língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico É mentira de novela Que baira chupa chupa Língua nele e língua nela Língua brasileiro reapaixonou Esse tal de beijo técnico É mentira de novela Que baira chupa chupa Língua nele e língua nela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que fala chupa, chupa, língua deu, língua de nadal Vim convidado para um concurso de beijos Com minha noiva, uma gata muito bela De ser juiz tem que ser beijo falado Daquele jeito que a gente assiste na tela Tenha cuidado que o povo está olhando Capite o beijo, mas não pente a língua dela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que fala chupa, chupa, língua deu, língua dela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela Que fala chupa, chupa, língua deu, língua de nadal Acho difícil o Reinaldo Janequini Fazer um filme com Letícia Sabatella Comprar de pitch com Angelina de Olí E Hollywood onde o Oscar se revela Fazer uma cena de um beijo apaixonado Terminar tudo sem tocar na língua dela E esse tal de beijo técnico é mentira de golela E vai na chuva, chuva, língua meu e língua dela E esse tal de beijo técnico é mentira de golela E vai na chuva, 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 língua meu e língua dela E vamos nós, língua meu e língua dela Quero mandar um abraço pra Thaís e sua amiguinha Bianca É bom demais Tira uma onda o tal de Bejo Salim Evi Camargo disse que a ideia dela E quando a Eve beijou o Vico Fazão O Daniel também deu um beijo nela É nessa hora que a vontade manda mais Esquece o seu e o beijo se revela E esse tal de beijo técnico é mentira de novela E vai na chuva, chuva, língua meu e língua dela E esse tal de beijo técnico é mentira de novela E vai na chuva, chuva, língua meu e língua dela Esse tal de beijo técnico é mentira de novela E vai na chuva, 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 língua meu e língua dela E vai na chuva, chuva, língua meu e língua dela Segura o seu fone, vamos voltar pra goer E esse tal de beijo técnico é mentira de novela E vai na chuva, chuva, língua meu e língua dela E esse tal de beijo técnico é mentira de novela E vai na chuva, chuva, língua meu e língua dela Segura o seu fone, o melhor do chote em todo o Brasil E o mundo vai se acabar Olha seu moço, eu gostava tanto dela E é por isso que eu vivo apaixonado Se tô dormindo, sonho com ela de lá E quando acordo, continuo e penso nela E quando estou, eu derroçado na janela Tô recordando dos momentos que passei E ainda me lembro dos beijinhos que eu lhe dei E derroçado naquele banco da praça Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Essa bandeira eu não posso mais viver Porque caí nas garras daquela dona Não dá notícia nem nunca me telefona E quando eu ligo não quer mais me atender Ontem é doido, só ligar e pode dizer Que ela é a única mulher que mais amei Por dez minutos que amou eu lhe clorei Mas ela deu outro não achando graça Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Eu fui feliz, tive tudo em minha vida Pela paixão eu joguei tudo pra trás Abandonei o carinho dos meus pais Acreditando no amor dessa bandida Hoje eu me encontro nesse beco sem saída Estou sofrendo só porque acreditei Pra esquecer muitas vezes eu já tentei Passou o tempo, mas a saudade não passa Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Por isso eu peço meu amigo e companheiro Não abandone sua primeira mulher Quando a segunda vai fazer o que ela quer Me toma tudo, depois junta seu traseiro Ela só quer se você tiver dinheiro Quando acabar vai passar o que eu passei Eu fui um trouxa só porque acreditei E hoje vivo sofrendo nessa desgraça Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Estou vivendo afogado na cachaça Pra esquecer a mulher que mais amei Eita doiteiro, eu apaixono! Segura, galera, de Jardim de Cilidó Eita, sorte de embaixador Ele se virou fundo, minha fã foi o primeiro defender Ao vivo Virado de Jardim de Cilidó O nós, e o que é o nós? Alô, locutor Eu estou ligando para seu programa Deve dar o espaço, cede da penhama Me bote no ar Aqui tá falando, quem muito lhe quer E mesmo sem ver, se você quiser Eu vou lhe buscar Amor, eu estou Com tanta saudade, correndo a perigo Por favor, mantenha contatos comigo Deixe-me encontrar Deixe-me encontrar Com mim, por você, por nossa amizade Não demore muito, porque mais saudade Não vou suportar Valeu, locutor Estou muito grato, dá boa vontade O cartão já está na última unidade Eu vou desligar Eu vou desligar Mas se der repita a minha proposta E se por acaso não vier resposta Eu volto a ligar Eu volto a ligar Deve dar o espaço, cede da penhama E bote no ar E bote no ar E bote no ar Aqui tá falando, quem muito lhe quer E mesmo sem ver, se você quiser Eu vou lhe buscar Amor, eu estou Amor, eu estou Com tanta saudade, correndo a perigo Por favor, mantenha contatos comigo Tente me encontrar Tente me encontrar Com mim, por você, por nossa amizade Não demore muito, porque mais saudade Não vou suportar Valeu, locutor Valeu, locutor Estou muito grato, dá boa vontade O cartão já está na última unidade Eu vou desligar Eu vou desligar Mas se derrubida A minha proposta E se por acaso não vier resposta Eu volto a ligar Valeu, locutor E aí, pessoal Essa é para os corações, apaixonou E vem mais um sucesso De meu cinto e da altura Vamos nós E vamos dançar Tá vendo essa gatinha Tipo patricinha Com cara de bocinha Passando na rua Olhando para trás Com gentes sensuais Com apenas cem reais Ela pode ser sua Quem é A moradora de uma parte hotel Na avenida Princesa Isabel Sobrevivente De um mundo infiel Quem é Ela? É a rainha do beijo bandido É a princesa do copo vendido Representante do amor de aluguel Tá vendo essa morena Que belo corpo nu Do tipo de mim Meu mulherão Com celular de lado Com carro importado Caçando um barão Quem é Ela? A filha única daquele pedreiro A irmã gêmea daquele engenheiro A escolher de um fazende Quem é Ela? É a cunhada da minha vizinha Fez da cabeça Da minha sorrida Entrou no time Pra ganhar dinheiro Tá vendo aquele cara Do tipo bonitão Fazendo malhação Essa fantasia A noite é sacerone Atende o telefone Faz companhia Quem é Ele? É um objeto de satisfação É um brinquedo que tá no leilão Ou remédio pra curar paixão Quem sou ele? É um objeto de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Segura a galera Pra chorar É Jardim do Sininor O orgulho do Rio Grande do Norte Gravando as primeiras DVD ao vivo O melhor do Repente do Forró Quem são eles? São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Quem são eles? São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Quem são eles? São objetos de satisfação São os brinquedos que estão no leilão Ou remédio pra curar paixão Ei, paixotes e machucadores Esse curante É vizinho e não fuma É um balançado forró Beleza, galera E quem gostou do show, bate palma Beleza Conheci um paisaneiro Que tinha muito dinheiro Mas não possui herdeiro Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou-se Pela filha do vaqueiro No auge do amor primeiro Fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro No final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro Pra tudo continuar Quando o menino nasceu De paro sua mãe morreu O seu pai se arrependeu E não quis o filho criar Com ciúme da herança Criou ódio da criança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou o pistoleiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Era um anjo defensor O arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança E saiu da vizinhança Dando total segurança Para cumprir seu papel Assim ele foi levado Porque era abençoado Assim pode ser criado Pelo parente distante Sem ter risco de morrer Sem um fazendeiro saber Só assim pode crescer Forte, belo e elegante Mas depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu Um câncer e apareceu Uma grande leucemia Precisava de um parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou O parente longe ou por perto Mas nenhum deles deu certo Para ser o doador Quando a enfermeira lhe disse Lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás E quer falar com o Senhor Abraçada ao filho seu O velho se arrependeu E se tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Não preciso de herança Só vem trazer esperança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vim lhe pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem O mal se paga com bem Por isso eu vim lhe pagar Essa é a história O mal se paga com bem Quero apresentar a minha banda Arnaldo Santiago Nosso cantor e vocalista Lá de Limoeiro do Norte Seu Rai O campeão da guitarra O sobrinho do Beto Barbosa Começou com o Beto Barbosa Chamar aqui as dançarinas do palco Apresentar aqui os dançarinos Todo mundo feliz Satisfeito do grande show Essa aqui é a Flávia A nossa dançarina Essa aqui é o Seixas Nosso dançarino Cadê os outros? Essa aqui é a Joana A nossa dançarina E você como é novo Diga seu nome aqui Aqui meu amigo Will Vou fazer um repente com ele É meu amigo Will Figura qualificada E da Vala Adorçar forró Adora festa de gado Mas não pode ver uma velha Que ele fica apaixonado Ainda falta um bocado de gente Nonatinho na sanfona O Cabo de Canindé Netinho Rei da Batera Cadê o Jack? Jack Power Tá ali no Zabumba Botando pra arrebentar Meu amigo do baixo Chegou Do Rio Grande do Sul O nome do cabo é invocado É o Bambim Esse é o nome de homem Não é? E o Belica Tá na técnica Agradecer Meu amigo Daniel O homem do Crossroads Agradecer meu amigo Amazã Pela parceria Armazém Paraíba E é vocês Que é o pessoal maravilhoso Que veio a nossa festa Beleza? O cheiro do coração Eu toquei em Jardim do Ciridó Não sei se eu cantei bem Só sei Que a mulher 99 E o homem é nota 100 Que cabra macho é assim E quem não gosta de jardim Não gosta mais de ninguém Um cheiro no coração Tchau 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 Tchau